E hoje nós iremos falar aqui no canal sobre as principais diferenças em relação ao transporte de passageiros e o transporte de cargas. Então, roda a vinheta e bora pro vídeo! Fala aí, gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, mais um domingão então. E eu tô trazendo mais um conteúdo bem interessante pra vocês aqui, que eu estive pesquisando e é muito difícil você encontrar esse tipo de comparativo, tá? Antes de começar aqui a falar sobre as principais diferenças, quero deixar uma ressalva aqui, tá? A primeira delas, que vocês já sabem, mas sempre tem inscrito novo aqui no canal, que não sabe. Eu nunca fiz Uber, nunca fiz 99, nunca fui motorista de aplicativo, ok? A experiência que eu tenho é com o transporte de cargas, tá? Especificamente o porta a porta, pelo menos por enquanto, ok? E essas informações que eu irei trazendo pra vocês aqui no vídeo, são de acordo com o meu conhecimento e com as dicas que eu peguei de alguns colegas, alguns amigos meus, que já trabalharam nessa área, ok? Então pode ser que alguma coisa aqui possa estar errada. Então é só você ir nos comentários lá e me corrigir, ok? Não tem problema nenhum em eu estar errando aqui, pois é só pra fazer um comparativo aqui sobre as principais diferenças. E no final do vídeo eu vou estar dando a minha opinião sobre o que eu vejo de vantagem em relação ao transporte de cargas para o transporte de passageiros e vice-versa também. O que eu vejo de vantagem em relação ao transporte de passageiros em relação ao transporte de cargas, beleza? E também quero deixar mais uma observação aqui que fique bem claro, tá? O correto não seria fazer esse tipo de comparativo, pois por mais que tenha todos os argumentos, tá? Todos os argumentos do mundo, sempre vão existir opiniões diferentes, ok? Então não é pro pessoal ficar debatendo o que é melhor. Pra muitos vai ser melhor o transporte de cargas e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Pra muitos é muito melhor fazer o transporte de passageiros e não tem ninguém errado, tá todo mundo certo, ok? Esse vídeo aqui é só a título de curiosidade, tá? Que fique bem claro aí, a gente não tá vendo o que é melhor. Cada um sabe o que é melhor pra si, ok? Então eu só estou dando a ideia aqui pra vocês de acordo com a minha experiência, beleza? E já aviso os amigos aí que o vídeo vai ficar longo. Vou estar dividindo o vídeo aqui em cinco partes, tá? Vou estar falando aqui sobre cinco pontos de vista, ok? Vou estar falando aqui sobre a questão dos riscos, a questão dos ganhos, a questão dos gastos e também a questão da carga horária e a questão da liberdade, ok? Então sobre esses cinco pontos de vista aí, de acordo com a minha análise, com a minha opinião. E é claro que eu deixo livre pra vocês debaterem nos comentários aí. Se tiver alguma coisa a mais a acrescentar, vai ser show de bola pra estar ajudando os amigos aí. E no final estarei falando um pouquinho mais aqui sobre a minha opinião, beleza? Vamos lá então. Vamos começar aqui sobre a questão de carga horária, tá? Vamos falar sobre carga horária. A principal diferença entre quem faz transporte de carga e transporte de passageiros é que a carga horária de quem faz transporte de passageiros, quem faz Uber, né? Quem faz 99, faz os aplicativos aí, você tem uma carga horária flexível. Ou seja, você pode escolher os horários que você vai trabalhar. É simples assim. Você pode trabalhar das cinco da manhã até a meia-noite, não tem problema nenhum. E o interessante é que você pode trabalhar a mais do que a média das pessoas. Já no transporte de cargas não existe isso aí. No transporte de cargas até porque você não vai conseguir trabalhar mais do que a média. Por quê? Porque é muito cansativo, é muito exaustivo e geralmente você sai de madrugada e chega tarde em casa. Então não tem como você trabalhar mais. Você simplesmente faz a entrega de todos os pacotes que você tem ali e encerra o seu dia. E você não pode parar, você não pode descansar, você não pode escolher. Hoje eu vou trabalhar só de manhã. Hoje eu vou trabalhar só de tarde. Hoje eu vou trabalhar só de noite. No transporte de cargas não tem essa opção, não tem essa flexibilidade. Você tem que seguir as regras da transportadora que você está agregado, ok? Já no transporte de passageiros você é livre para fazer a carga horária que você quiser. Então assim, ponto positivo nessa área aí para quem faz o transporte de passageiros, beleza? Agora vamos falar aqui sobre o ponto de vista de riscos, tá? Quais são os riscos? O principal risco de quem trabalha na rua é o assalto, tá? Ambas as categorias, tanto o transporte de cargas como o transporte de passageiros, ambos estão correndo exatamente o mesmo risco. Só tem uma pequena diferença aí, tá? Quem faz transporte de passageiros tem um risco a mais, que é você estar sendo assaltado a qualquer corrida. Você tem aquela regra que você tem que colocar a pessoa no banco de trás. A todo momento da viagem a pessoa pode colocar a faca no seu pescoço e aí você vai fazer o quê? Então você tem esse risco de ser assaltado pelo próprio passageiro, infelizmente. E você também tem o mesmo risco do entregador que é ser abordado numa esquina, você fazendo uma manobra, você procurando um passageiro, alguém te aborda ali e faz o assalto. Já quem trabalha com transporte de cargas não corre esse risco, pois você não tem passageiros, ninguém ingressa dentro do seu veículo. O risco maior é você ser abordado em alguma rua, alguma avenida, fazendo uma entrega. Então, essa é a grande diferença em relação a riscos, beleza? Agora vamos falar aqui sobre a questão dos rendimentos, tá? Basicamente como que funcionam os rendimentos. Quem faz o transporte de carga recebe geralmente de duas maneiras, tá? Geralmente o pessoal recebe por diária, ok? Então seria o valor da diária mais a quilometragem em algumas situações, em algumas empresas, ok? Algumas é só a diária. E você também pode receber por nota, ou seja, por entrega. Então existem essas duas modalidades. Já para quem faz o transporte de passageiros, você ganha simplesmente por corrida. Então, quanto mais corridas você fizer, mais você ganha. Então é um ponto positivo para quem trabalha com transporte de passageiros, pois você basicamente faz o seu rendimento diário. Você faz o seu salário ali. Quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. Em relação ao transporte de cargas, não existe isso aí. Você simplesmente entrega a sua carga, todos os pacotes que você tem ali, e fecha o dia ali. Você não consegue ganhar nada mais do que isso. Você só consegue cumprir a sua diária. Você vai receber a diária. E na situação que você ganha por nota, é claro que você vai receber a mais. Quanto mais você entregar, mais você recebe. Porém, tem um limite de carga por dia que a transportadora vai te liberar. Então, explicada essa situação aí, basicamente é isso, ok? Agora vamos falar aqui sobre o ponto de vista da questão de liberdade, tá? Quem é mais livre? O transportador, né? O pessoal que trabalha com cargas, ou o pessoal que faz transporte de passageiros? Cara, isso aí eu acho que todo mundo sabe, né? Quem faz Uber é muito mais livre. É muito mais livre. É claro que você não vai fazer isso. Geralmente o pessoal fica trabalhando o dia inteiro ali, até porque é difícil a situação, né? Mas se você quiser ir no banco pagar uma conta, se você quiser pegar a sua esposa e levar um médico, fazer um exame, alguma coisa. São só exemplos, tá? Você simplesmente consegue fazer isso aí. Você fecha o aplicativo ali, faz os seus compromissos, depois volta pro aplicativo. No transporte de cargas você não consegue fazer isso porque você não tem tempo hábil pra estar passeando. Você fica com a corda ali no pescoço, ali cheio de entrega, entrega até o talo pra fazer. Você não tem tempo nem de almoçar. E o transportador de passageiros ali consegue almoçar em casa, né? Muita gente não almoça em casa, mas você tem essa liberdade de almoçar em casa. Quem faz transporte de cargas não tem a liberdade de almoçar em casa, pois muitas vezes você está a 300km de distância da sua casa, ok? Então eu vejo assim, ó, ponto positivo pra quem faz Uber, pois você é mais livre, né? É muito mais flexível nesse ponto de vista. Você trabalha ali, geralmente na sua cidade ou em cidades próximas. Na questão do transporte de cargas você nunca sabe pra onde você vai. Você não tem essa previsibilidade, ah, hoje eu vou pra tal cidade, amanhã eu vou pra tal cidade. Não existe isso aí. A transportadora manda cada dia pra um lugar diferente. Você nunca sabe pra onde você vai. Então você não consegue nem saber onde você vai almoçar. Então você tem que levar lanche, comida, marmita, né? De casa. Então é praticamente impossível. Nesse tempo que eu trabalhei como transportador de cargas aí, eu nunca almocei em casa. Pra vocês terem uma ideia, a gente sempre tá 200, 100km da nossa casa, né? Então essa questão aí é bem complicada, beleza? Agora vamos falar do ponto de vista de gastos, ok? É mais um ponto positivo pra quem faz transporte de passageiros. Por quê? Simplesmente pela questão assim, ó. Quem faz transporte de passageiros pode muito bem trabalhar com carro 1.0, não tem problema nenhum. Agora quem faz transporte de cargas, cara, até existe aí a Fiorino 1.0, mas, ah, cara, não existe fazer entregas com carro 1.0, cara. Porque assim, ó, é um veículo de carga, tá? Então você bota peso ali dentro. Quanto mais peso, mais consumo. Então você precisa de um motor ali pra empurrar isso aí tudo. Então aqui no caso da minha ela é 1.3. Existe aí utilitários 1.6, utilitários 1.8, né? Então assim, ó, com certeza quem trabalha com transporte de cargas em relação ao peso, em relação à rota, você sempre vai gastar mais combustível, você sempre vai ter mais maltenção do que você simplesmente transportar uma pessoa ali. Você fica batendo chave o dia inteiro. No Uber você não fica batendo chave, você pode deixar o motor ligado ali, é bem mais tranquilo. Agora, por último, então, vamos falar sobre o olhar aqui das oportunidades, ok? Nas oportunidades o ponto positivo vai pra quem faz transporte de cargas, ok? Porque quem faz transporte de passageiros está limitado. Você simplesmente faz aquilo ali e deu. O máximo que você pode fazer é transportar um amigo seu, um vizinho seu, no final de semana, fazer um bico, tá? Esse é o máximo que você consegue fazer nessa área de transporte de passageiros, ok? Já no transporte de cargas, como você trabalha fazendo entrega pra empresas todo dia, você vai ter um contato novo de uma empresa nova, de um cliente novo. Então você tem possíveis clientes, todos os dias você tem possíveis clientes. Você consegue também tá fazendo bico aí no final de semana, feriado, de transporte de cargas, carregar uma TV, carregar um roupeiro. E você consegue contatos com pessoas da área pra talvez futuramente você estar abrindo a sua própria transportadora ou até mesmo estar indo pra outras áreas dentro do transporte. Quem sabe aí você começar com uma, duas, Fiorino, depois você compra uma HR, depois você compra um caminhãozinho, você consegue ir crescendo dentro do transporte. Agora, em relação ao Uber, você não consegue crescer. É aquilo ali, mano, e dê o máximo que você vai conseguir. É fazer uma corrida no final de semana ali por fora e levar alguém pra praia, alguma coisa do tipo assim. Ou você trabalhar em mais aplicativos, tá? Então, nessa questão aí é ponto positivo pra quem faz trabalho de entregas de cargas, beleza? E no final aqui então, vou falar sobre a minha opinião, tá? Minha opinião não vale muita coisa, beleza? Mas eu vou deixar a minha opinião aqui pra cumprimentar o vídeo. Minha opinião vai favorecer o transporte de cargas, tá? Simplesmente pela questão assim, tá? Eu não gosto de transportar pessoas. Eu acho uma injustiça com isso que acontece com os motoristas. Você dá água, dá balinha, ar-condicionado. Você tem um carro com um ano bom, um carro sempre limpinho, mal-nutrenção em dia. E o pessoal vai lá e reclama, o pessoal destrói o seu carro, o pessoal arranha, quebra a maçaneta. O pessoal suja seu carro, o pessoal te dá uma estrela. Você carrega bêbado, o pessoal vomita no seu carro. Você pode ser assaltado, você pode ser assediado. Então, cara, o pessoal pode te difamar na internet, como eu já vi casos com amigos aí que aconteceu isso aí. Cara, assim, ó. Eu não suporto esse tipo de coisa, tá? Trabalhar com pessoas é muito complexo, é muito arriscado, é muito estressante, cara. Então, assim, ó. Eu nunca trabalhei, nunca quis trabalhar nessa área e, se Deus quiser, eu nunca vou entrar nessa área de aplicativos aí. Já teve situações de amigos aí que, no verão, o cara foi fazer uma corrida e pegou dois amigos, duas passageiras no balneário. Os caras, cara, entraram todo molhado no carro, molharam todo o carro do cara, molharam todo o banco do cara. E o cara teve que voltar pra casa, pois o banco demora pra secar, né? Não era banco de couro. E o cara perdeu o dia ali, porque os caras não tem a capacidade de botar uma toalha no banco ali pra não molhar o banco. Então, cara, o pessoal não tá nem aí pra ti, entendeu? O pessoal usa e abusa, e tu tem que tá ouvindo merda o dia todo. Então, pra mim, não serve essa situação aí. Eu prefiro trabalhar com carga, tá? Qualquer coisa eu dou um chute num pacote com o canto ali e tá resolvido. E também, o que eu acho interessante é a questão de você evoluir dentro do transporte, né? Como eu falei, né? Você conseguir contatos, você ir atrás de empresas, você, talvez, futuramente, formar uma carteira de clientes aí, prestar serviços por fora, abrir sua própria transportadora. Você tem a oportunidade de crescer dentro da área do transporte, que na questão do Uber eu não vejo possibilidade de você crescer. Essa é a vantagem que eu vejo em relação a transporte passageiros, tá? Agora, a vantagem que eu vejo em relação a Uber, em relação ao transporte de cargas. Quem faz Uber, quem faz 99, tem uma vantagem em cima de quem faz transporte de cargas. Porque nem todo mundo quer crescer, nem todo mundo quer empreender, nem todo mundo quer montar o seu negócio. O pessoal só tá atrás de uma renda, uma coisa rápida, tá? Então, eu acho muito mais fácil você transportar passageiros. A responsabilidade é grande, porém, você não precisa se envolver com muitas burocracias, como você ter um utilitário, você ter cadastro na NTT, você fazer prova, você ter placa vermelha, você ter rastreador, você ter seguro, você ter toda essa situação burocrática, de abrir um CNPJ-MEI e emitir uma nota fiscal. Pra muita gente, isso não é o ideal. Então, pra quem quer só entrar ali e fazer uma renda extra, não pretende ficar muito tempo, o Uber é muito melhor. O Uber 99, seja lá o aplicativo, ele é muito melhor em relação ao transporte de cargas. Beleza? Essa é a minha opinião. Então, pessoal, por esse vídeo aqui era isso. Espero ter deixado aí bem explicadinho essas situações. Dei a minha opinião aqui só pra cumprimentar o vídeo. Se tem alguma coisa a acrescentar, deixa aí nos comentários, não tem problema nenhum, tá? Pode colocar aí se você já fez Uber e já fez transporte de cargas, se você já tem experiência nas duas áreas. Deixa aí o que você acha, o que você acha que é melhor. Lembrando que não existe certo e não existe errado. Cada um sabe o que é melhor pra si, beleza? Por esse vídeo aqui, então, eu vou ficando por aqui. Obrigado por assistir até o final. Valeu e fui!